Deixa o vento levar, enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Abre janela pro vento bater, o que bom e deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os racionais, eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aí menor, vai buscar o que é seu O que é seu, só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o mais novamente, eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é com nós, quem será contra nós? A favela venceu, deixa os menores voar E se Deus é com nós, quem será contra nós?